E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite pra vocês. Boa noite, internautas queridíssimos. Gente, cozinhar é uma arte e algumas pessoas fazem disso uma terapia, uma forma de confraternizar ou até mesmo um hobby. No programa de hoje, você vai conhecer pessoas que exercem outras profissões, mas que batem cartão na cozinha de casa pra inventar pratos diferentes, experimentar sabores e reunir amigos, né? Família e tudo mais. Será que essa vontade fica apenas nos bastidores ou eles pensam em se tornar chefes? Sim, de verdade, né? Na minha cozinha, hoje é quinta-feira, hoje tem a minha cozinha, o chefe Heraldo Oliveira vai fazer uma receita de dar água na boca, arroz ao creme de camarão com peixe grelhado. Gente, nós acabamos de entrar na quaresma, muita gente não come carne, então é uma boa pedida. E aí, chefe? Gente, Heraldinho simpaticíssimo do restaurante Crouton, né? Amigo da gente do Facebook, todo programa que a gente faz de gastronomia, vai lá, ele vai do feijão, eu lembro do último que você comentou aí, a gente era doido por você estar aqui, né? Como é que tudo começou, essa paixão pela cozinha? Porque ele se formou, você se formou na Estácio, né? Sim, sim. E ele falou, gente, que na turma dele, 70% eram pessoas de todas as profissões, né? Mas que estavam fazendo gastronomia como hobby mesmo, né? Como hobby. A maioria dos colegas de faculdade já eram formados em outros cursos, engenheiros, médicos, dentistas e outras áreas. E fizeram, alguns até tentaram estar na área de gastronomia, mas resolveram voltar para a sua área. E, enfim, uns 30% aí trabalhando hoje em dia. E você, você é família de Entre Rios de Minas? Entre Rios de Minas. Aí eu já sei que o avô, os pais, todo mundo ramo de padaria. Panificação. Panificação, você cresceu nesse meio, né? Exatamente. Cresci com meu pai, me colocando no carro para entregar pães nas casas. Ainda era o tempo do padeiro colocar o embornalzinho com tantos pães para as famílias, anotar na caderneta, depois ia acertar lá na casa do meu avô. Meu pai depois pegou a padaria quando meu avô aposentou e assim foi. E assim foi, mas você não pegou padaria depois do seu pai, né? Não, peguei padaria aqui em Belo Horizonte quando eu vi completar os meus estudos. Pois é, mas tem muita história para contar, mas é daqui a pouquinho. E a receita também é daqui a pouco, no fim, um pouquinho antes de terminar o primeiro bloco do programa. Então você aproveita, pega papel e caneta na mão, se bem que depois a gente coloca foto e receita lá na nossa página do Facebook, é daqui a pouquinho, viu? Então gente, se você tem algo a dizer, gostas também, tem como hobby a gastronomia, quer mandar recado, quer perguntar para esse pessoal, os nossos canais pela internet estão à sua disposição. O e-mail do programa é brgerais, arroba redminas.mg.gov.br, twitter.com.br, brgerais. E tem o facebook.com.br, Brasil da Gerais. Aliás, tem dois aqui participantes, uma é médica, cirurgiã plástica, que é a Dora Vasconcelos, né? Eu estou, assim, o que eu vejo de você postando os seus pratos no Facebook, e tem poucos dias que eu descobri que ela abriu uma outra página. E aí, gente, o nome da página é Gourmet Terapia, ou seja, ela assumiu esse hobby até como uma terapia. E também tem o Daniel, o Daniel também é nosso amigo de Facebook, né? E também ele coloca muitos pratos lindos que ele faz no domingo, no sábado, e a gente fica do lado de cá com uma vontade, né? E hoje a gente tem até umas fotos daqui a pouquinho pra mostrar. E o Bernardo, que é dentista, o Daniel, ele é empresário, ele tem agência de publicidade, agora começou um novo negócio, que ele vai contar também, que tem a ver com gastronomia, que ele não foi, né, pensado, as coisas aconteceram. Como é que é a energia da gente, né? Como é que, né, as coisas vão acontecendo. E você, Bernardo, o Bernardo é dentista, gente. E tem como hobby a culinária, a gastronomia mesmo. Eu vou mostrar aqui, saiu até numa revista, uma revista de decoração, né? Olha a sala da casa dele, onde ele tem um fogão a lenha. Cadê o fogão a lenha? Esse aqui é o forno, né, de pizza. Aqui você tem uma churrasqueira. Cadê o fogão a lenha aqui? Do lado da churrasqueira aí. Do lado... Ah, tá, porque não dá pra gente ver aqui do lado da churrasqueira um fogão a lenha em pleno. E a ilha. Hã? E a ilha com coco top. A ilha com coco top. É aqui, ó. É aqui. E olha aqui a beleza da casa dele. Ele mora num condomínio, né? Ele é dentro da sala. Olha aqui a sala, gente, aqui pra cima, olha. Mostra aqui, fazendo favor, aqui em cima. Ou seja, é muito, muito legal. Como é que começou essa paixão pela gastronomia, o dentista, que é dentista e é engenheiro civil também? E aí, como é que tudo começou? Eu formei em 85, engenharia civil, na época que o Brasil tava parado. Sarney, Plano Cruzado, quem é dessa época sabe, Brasil parado, engenharia não tinha nada. Arranjei um emprego, fui despedido. Fiquei um ano e meio desempregado. Nesse um ano e meio desempregado, eu fazia tudo. Procurava emprego, não tem nada. Aí eu comecei a ver televisão e comecei a ver o programa de Zé Hugo Solidoni. Na época de TV Minas, TV Manchete, sei lá qual. Já acabou. E ele era lugar de homem na cozinha. Eu passei a me interessar e gravei uma fita, que eu tenho essa fita gravada até hoje. Nunca cozinhei. Ponto. Casei, engenheiro civil. Com seis meses de casado, eu fui despedido. Aí eu fiz odontologia, aí fui fazer odontologia, casado. Aí, como a culinária é um anti-estresse, para aliviar o estresse, eu tive que, para começar, eu tive que fazer do mínimo ao máximo, chamar dinheiro. Tinha que viver com pouco e tive que passar a cozinhar. Aí eu fui desenvolvendo e parei mais. Olha, aí você fez cursos e mais cursos, né? E daqui a pouquinho vocês vão ver, gente, porque ele reúne. Aliás, o interessante é isso, né? São as amizades que as pessoas fazem nisso, porque você mora num condomínio fechado, né? Aqui perto de Belo Horizonte, e você sempre recebeu amigos demais, só que um amigo vai trazendo outro amigo, e os outros se tornam amigos e trazem outros. Hoje você tem amigo em todos os setores profissionais imagináveis, né? E que vão lá em casa às sextas-feiras. Toda sexta-feira vai um grupo de 10, 12 pessoas para cozinhar comigo. Que delícia! Olha que confraternização maravilhosa! Agora, Dora, e você? Qual foi o momento que você... Ela é médica, cirurgiã plástica, trabalha na Secretaria Municipal de Saúde também, né? E quando eu vi aquela página Gourmet Terapia, eu falei, essa é nova, eu não sabia que a Dora estava fazendo isso. Quer dizer, qual foi o momento que você assumiu a gastronomia como um processo terapêutico mesmo para você? Foi como um processo terapêutico mesmo, né? Estava fazendo terapia onde o terapeuta e o psiquiatra me orientaram a fazer uma terapia ocupacional. Dentro dessa terapia, eu procurei uma gama de coisas, mas eu sou mineira, mineira, criada em volta da mesa, Adora visitar alguém, conversar sobre comida, pegar uma receitinha. E eu tive a oportunidade de fazer umas aulas com a Cida Gomes, que é de um ateliê culinário próximo da minha casa, e fiz umas aulas com ela, achei interessante, e fui aumentando esse interesse pelas aulas, até que eu resolvi fazer cursos profissionalizantes mesmo. Resolvi fazer escola de gastronomia, ainda estou fazendo, eu termino agora no segundo semestre, no IGA. Fiz primeiro cozinha italiana e espanhola. Eu lembro seus pratos de comida espanhola no Facebook. É, eu comecei por aí. Italiana também acho que eu vi. Foi, é. Aí resolvi, gostei, achei interessante e quis aprofundar mais. Não conhecia só a receita, né? Conhecia toda a forma de uma gastronomia. E comecei, e médico gosta muito de cozinha, não sei se outras áreas também. Aí comecei na minha casa, encontrava alguém na casa dele, o pessoal ia fazer, resolvi fazer grupos para dar aula, entre aspas. A grande maioria das pessoas que vão para cozinhar comigo, elas são médicos. Anestesista, pediatra, tem de tudo. Então eu comecei a fazer e abre para a gente um mundo novo, né? Que você conhece pessoas diferentes, assuntos diferentes. Um mundo novo e espetacular, né? E com isso tudo conheci outras pessoas e hoje trabalho numa fraternidade espírita, na cozinha da fraternidade, onde a gente está tentando replicar essas coisas, como uma qualificação de diarista, uma coisa para poder estar ajudando dentro da fraternidade. Abrir um mundo novo. Pois é, e esse mundo novo resolveu essa questão que você... Quando a gente vai procurar, né? Um terapeuta, uma terapia, porque a gente está precisando de ajuda. Resolveu? Resolveu, foi na cozinha. Foi na cozinha que você encontrou a solução. Na alquimia que a cozinha conseguiu. É, a gente vai ter alta, né? A terapia, não precisa de vim aqui mais, não. Mas é... Muda o mundo, a gente. Muda a visão, né? Daniel, e você? Me conta, você foi na adolescência, meio assim, sem esperar que você começou a gostar de cozinha, né? Tudo começou quando eu ainda era bem novo, né? Devia ter uns 12 anos. E minha mãe começou a trabalhar e eu tinha que preparar a comida, né? Você era o caçulinha? Sobrava para você a cozinha? Ela pedia para você fazer o almoço? Ela me ligava e ia passando as orientações. Então, tudo começou ali. E a coisa evoluiu quando eu tinha aí 19, 20 anos. Eu assumi um negócio, que era uma agência de viagens e, felizmente, eu consegui usufruir muito desse negócio. Acabei viajando bastante. E aí, você é daquela coisa, né? Todo lugar que vai, tira foto do prato que está comendo, não é? Então, acabei conhecendo muito bons hotéis, bons restaurantes e o desafio, eu sempre gostava de chegar em casa e tentar fazer aqueles pratos, né? E você conseguia? Porque você tirava foto e eu sei... Quer dizer, tem foto aí? Vamos colocar algumas fotos, Daniel, por favor? Porque eu sei que você tirava onde você ia, depois você chegava em casa e você tentava fazer igualzinho. Na semana seguinte, a gente sempre tentava. E conseguia? Algumas vezes, sim. Outras, a gente fazia algumas adaptações, mas sempre conseguia fazer o bacana. Olha aí, esse prato aí é o quê? Um risoto? Isso, na verdade, são batatas ao molho de queijo com uma carne grelhada. Nossa, que delícia. Esse aí você fez? Esse é o que fez. Que bom, porque está longe e eu não enxergo bem. Vamos colocar outra foto. Camarão, que delícia. Sensacional. São camarões. A ideia desse prato, na verdade, surgiu num restaurante que eu estava em Los Angeles. Na verdade, era um prato com polvo. E aí, eu substituí pelo camarão. Era com batatas, cebolas, enfim. Hum, que delícia, Daniel. Tem mais, gente? Se tiver mais, depois a gente vai mostrar da dote. Aí, conta esse. Esse é uma massa. Por dentro, a gente tem o queijo brie com uma carne grelhada sobre cebolas roxas agridoces. E debaixo do envelope ali de queijo brie, a gente tem maçãs verdes. Hum, Heraldi, que nós falamos. Esse prato eu comi em Mendonça, na Argentina, na minha lua de mel. Que delícia. E você fez? Sim, bem cebolas. Esse aqui é, né? Olha que legal. Aqui, tem mais. Esse é um peixe com purê de batatas. Também delicioso. Isso aí, enfim, já não me recordo onde eu... Tem, é porque você mandou tanta foto e a gente pegou algumas, né? E você continua ainda fazendo essa experiência, é isso? Porque eu sei que você mora, você contou pra gente que você mora no apartamento e que tem uma área privativa. Sim. Que o projeto é ter uma cozinha. A gente tem um espacozinho lá de 50 metros quadrados, ainda tá em obras e, se Deus quiser, será uma cozinha gourmet lá. Opa, que delícia. Que pouquinho você vai contar mais? Que eu vou aqui, né, Heraldinho? Porque eu sei que você agora, você tá até com um restaurante, né? Sim. Não é? Como é que foi isso? Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, porque ele resolveu, não foi pensado, né, Daniel? Mas a energia vai somando. Vamos lá, eu tô com a receita aqui, Heraldinho. Vamos lá? Nós vamos iniciar o nosso prato pegando e temperando o camarão. Esse camarão, ele vai ficar marinando aqui por uns 5 minutos. Enquanto ele fica marinando nesse tempero, nós vamos preparar o molho. Isso mesmo. Depois nós vamos, por último, grelhar o peixe e colocar o molho de maracujá no peixe, ok? Agora, esse mariná, é só colocar o mariná com limão, é isso? É limão, uma pitada de sal. Sal, gente, lembrando que sal, sempre pouco. O sal é o último ingrediente, geralmente, que nós colocamos em um preparo, né? Porque muitos ingredientes já contêm sódio, né? No caso de um queijo, já contém sódio. Alguns produtos já contêm sódio. Então, sal, uma pitadinha. Aliás, lá no seu restaurante, que você é chefe, você fala que é isso. Que é o menos de gordura possível, menos sódio possível, né? O leite que nós usamos é desnatado, o creme de leite com pouco nível de gordura, o óleo é só de girassol. Então, sempre preocupado com essa alimentação saudável, uma vez também que, além dessa preocupação, 70% dos nossos clientes são pessoas mais idosas, pessoas... É a responsabilidade, né? De o que vocês oferecem para as pessoas colocarem dentro do corpo, né, gente? Porque alimentação é isso, né? Agora, a gente tem que olhar e ver. Será que vale a pena eu comer isso ou não, né? Exatamente. Ou escolher uma coisa mais saudável. Então, vamos lá. Vamos preparar aqui o nosso molho. O alho, que eu já acrescentei ele aqui na cebola. Sim. Então, eu trouxe o alho para vocês verem. Um alho, para quem ainda não tem o conhecimento, nós vamos fazer sempre assim com o alho, tá, gente? Não precisa de machucar os dedos. Só, só. Só aperta com a faca ali, o alhozinho beleza. Já está na hora ali de preparar. Nós vamos aqui, então, iniciar colocando a cebola batida no alho. Uhum. Um fio de azeite? Azeite. Uhum. Um fiozinho só, né? Só um fiozinho. Tá. Olha, você coloca meia colher de urucum. Urucum, para poder dar cor. É, que a gente tem um outro nome, gente, que eu esqueci qual é o nome que a gente fala. É coloral. Isso mesmo. Colorífico, coloral. Coloral. Quando eu era... Muitas pessoas... Vamos colocar a cebola primeiro? Um pouquinho só. Desta aqui. Uhum. Só para ela ajudar a dar um pouquinho de... Cebola. Depois vai ter... Aí, bom, aí você vai colocar o... Tomate. Ah, não. Agora que é o coloral. Agora é o coloral. Só um pouquinho de coloral. Depois vão os tomates. Por último, os tomates. Hum. Nossa, gente, só o cheiro do tempero é uma delícia, não é? Nossa senhora, tá bom demais. E aí? Depois o tomate. O tomate picadinho. Sempre o tomate buru, de picadinho, brunoado. Não precisa de tirar a casca dele, não? Não há necessidade. Tá. Quem gosta de uma receita mais aprimorada, que quer aprimorar mais, uma coisa mais sofisticada, pode tirar, mas não há necessidade. O tomate, estando muito maduro, ele já é saboroso por si próprio, desde a casca até a semente, que nós temos que tirar, mas ele é todo sempre muito saboroso. Agora, por último, nós vamos colocar o camarão. O camarão, é importante salientar que é rápido o preparo do camarão. As pessoas, ah, eu fiz um camarão lá em casa, o camarão ficou buchento, ficou duro. Porque deixou muito, né? Deixou muito tempo, é rápido. Porque tem muita gente que acha assim, ah, é peixe, se não tiver muito bem cozido, pode fazer mal. E não é, né? O camarão, ele tem que ser rápido, né? O camarão tem que ser muito rápido, e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Vamos lá, vamos mostrar pro pessoal de casa como é que vai ser. Uma coisa que pode se observar aí, pra poder estar, é a mudança de cor, porque o camarão muda de cor. Então, aqui a gente vai ver que ele vai ficar, não é a cor do urucum, ele vai mudar de cor aqui. Vai ficar mais rosado, mais vermelho, e aí é a hora de... Você adora fazer peixe, né, Heraldinho? No restaurante, nós temos peixe grelhado todos os dias. E aí vai variando o molho. Um dia com alcaparras, um dia com tangerina, outro dia com maracujá, muqueca e capixaba, por aí vai. Delícia! Muito gostoso. Bom, depois, qual que é o próximo passo? Bom, aí agora, feito isso aqui... O molho tá pronto. Nós vamos reservar. Uhum. Colocar nesse pratinho aqui. Opa! Caiu, não tem problema não. Depois a gente, no intervalo, a gente limpa ali. Bom, agora... Nós vamos pegar e fazer um preparo aqui, que é o leite com o creme de leite e os palmitos. Hum, tem palmito também. Gente, eu não tô lendo aqui, mas depois eu coloco, eu não tô lendo aqui. Nós podemos aproveitar aqui... Pode, não tem problema, né? Não tem problema, não. É até bom que pega um pouquinho, né? Do sabor. Uhum. É pouquinho o leite, né? Sempre pouco. E esse é o creme de leite? Creme de leite. Na receita eu coloquei 300 ml, mas... Aqui não vai dar. Você tá querendo colher? Essa aqui deu. Tem mais colher aqui embaixo, se você quiser. Aí o creme de leite. Por que você trouxe esse outro leite aqui? Isso aí é uma mistura de amido de milho com leite. Ah, pra engrossar. É, se ficar muito ralo, nós vamos engrossar. Mas aqui não vai haver necessidade, não. É pouquinho, né? Já tá bem espesso, já tá... Ah, e já tá pronto, não tá? Já. Senão ele vai grudar na... Agora a gente volta com isso aqui. Ah, você colou. Olha. Gente, você tá bom, tá? Tá ótimo. Você adora fazer também, né, Dora? Fazer camarão, essas coisas todas, né? Ok. Que delícia. Por último, os palmitos. Palmito que já tá picadinho, né? Picadinho. Palmito de açaí, no caso eu usei. Mas você pode usar... Cada um usa o palmito do seu gosto, né? Tem palmitos variados. Palmito de açaí, eu gosto muito de trabalhar com ele. Porque eu acho o palmito bem macio. Ah, é? Não sabia, não. Porque a gente tem comprado tanto... Eu até fico até desistindo de comprar palmito, chefe. Porque é tão caro, às vezes você leva. Esses dias eu comprei um caro, cheguei em casa, não tinha nenhum macio. Você acredita? Acredito. Eu até telefonei pra empresa, peguei lá o 0800 pra reclamar. Porque eu falei, como é que pode? Você gasta 20 reais, quase, num vidro, né? De palmito e tudo duro? Não pode, né? Aqui nós vamos deixar que nós vamos grelhar o peixe aqui, tá? Ok. Então aqui... Aí reservou isso? Reservamos. Depois nós vamos acrescentar o arroz. Tá. Pra quem quiser fazer com um risoto, o arroz arbóreo. Mas tem que ler sempre como se faz o arroz arbóreo. Que o modo de fazer é diferente. Mas pode usar arroz integral, arroz branco. Esse creme aqui, ele serve pra todos os tipos de arroz, tá? Ok. Aí a pessoa escolhe do gosto, né? Exatamente. Eu adoro o arroz arbóreo e adoro o arroz integral. Mais do que esse branquinho. É hábito, né? Não tem jeito. Aí você já vai grelhar o peixe? Agora nós vamos grelhar o peixe. Bom, para o peixe, nós vamos temperar o peixe, no caso, ele já até deixei temperadinho aqui. Temperadinho aqui, olha, gente. Vamos mostrar, pessoal. Você usou o quê? Eu usei limão, suco de limão, mais uma vez. Alho, uma pitadinha de sal e coentro. Mas pouquíssimo coentro, porque coentro... Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. E se não gosta, pode não pôr, né? Mas quem come esse peixe não sente que tem coentro. De tão pouco que é. De tão... Só para dar um... Às vezes, também, para poder enganar, a pessoa pode colocar um pouquinho de coentro, bater ele bem batidinho, para ele poder ficar líquido e misturar no alho e na cebola. Ai, que legal. E o suco de limão. Aí depois, me conta, depois que você grelhar, aí é só misturar o arroz? Você mistura o arroz com aquilo ali? Nós vamos misturar o arroz naquele creme. Vamos colocar a raposta de peixe ao lado e vamos colocar o molho de maracujá. Esse molho de maracujá você já fez? Já está pronto também. Como é que você fez esse molho? A água é muito fácil. Água, um pouquinho de caldo de carne, a receita vai estar para as pessoas, mas é água, um pouquinho de caldo de carne, suco de maracujá. Uma pitada de sal e uma colher pequena de amido de milho. Exatamente, que é para dar essa textura aqui de molho. E as sementes do maracujá. Mas isso vai no fogo. Isso vai no fogo. Vai ao fogo. Claro, né? Por causa do amido. Exatamente. E aí põe a semente, põe tudo. Põe tudo, né? Que delícia, tá comando. Depois eu vou experimentar. Então, enquanto vai aí esquentando, Bernardo, vamos começar com a turma de lá. Bernardo, qual é o prato que você gosta de fazer mais que você fale assim, ah, essa é a minha especialidade? Não tem. Faço de tudo. Quando eu comecei a reunir o pessoal lá em casa, o pessoal ir, e eu passei a dar aula para eles, teoricamente, eu fiz tudo. E quando eu profissionalizei também, como hobby, como ele fala, eu cheguei no final, mas como hobby, eu faço de tudo, não tem essa. Porque o povo que pede, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu acabo fazendo tudo. E o que é essa pessoa? Porque eu sei que quando você começou, você fazia mais carne, né? Eu fazia mais carne, como todo mundo começa, você começa fazendo carne. Depois você vai para o peixe, você vai para a massa, você vai... A última coisa que eu cheguei foi no doce, porque eu não gostava de fazer doce. Mas você aprende. Hoje você faz também. Quando o pessoal vai em casa, eu faço uma entrada no prato principal, a sobremesa, tem que ter o doce. Então, você aprende tudo. Mas e o que o pessoal gosta mais hoje? O que o pessoal pede mais? Eles vão, a cada... Todo mês eles vão uma vez. Então, não tem como. Você faz um peixe num mês, você faz uma carne de porco no outro mês, você faz uma carne de boi no outro mês, não tem que variar. E qual o segredo? Porque você fala que você aprendeu demais, né? Com essa coisa da gastronomia, né? Qual o segredo, assim, da cozinha que você está de dica para os nossos telespectadores e internautas? Alguma coisa que você aprendeu que foi legal, bacana? Eu aprendi, a principal coisa que eu aprendi na culinária é com o local onde você reúne os amigos, que você faz amizade, que você conhece muita gente. E outra coisa que ela falou também, como terapia. Eu tenho um menino que tem filme de Down. E eu faço parte de um grupo na internet que se chama Minas Down. Saiu nas propagandas na televisão há pouco tempo, até o Tony Ramos falando com o pessoal que consome de Down. Vocês viram? No Natal agora, fazendo? Aquilo é um grupo em São Paulo que chefes de cozinha reuniram e dão aula para crianças com o filme de Down. E nessas aulas, o que eles fazem? Eles ensinam a matemática, tem que ter três ovos, tem que ter isso, ensinam a coordenação, ensinam a prestar atenção. E no final, eles acabam formando. E aqui nós estamos começando a implantar isso em Belo Horizonte. Que legal, os seus meninos vão para a cozinha então também? Vão. O que tem, o penalzinho que tem filme de Down, eu entro lá, ele põe o avental e vai me ajudar. Que legal, gente. Quer dizer, é bom para tudo, né? E você ensina para ele. Um ovo aqui, são dois ovos, são três ovos. Ensina até a falar, a fono, tudo. Tudo faz parte. Então, o principal que você ganha é extra cozinha. Alimentação é consequência. Que bacana. E você, Dora? É, a... O que eu gosto mais de fazer é paídeas. É, eu acho... Que eu já vi. É a sua foto lá de paídea, né? É o prato que eu gosto mais. Esse grupo de pessoas que a gente encontra também, a média de encontro é uma vez por mês, como se fosse uma confraria, né? A gente faz entrada, prato principal e sobremesa, que tradicionalmente a gente trabalha assim. Mas, o primeiro, que quando a pessoa começa mesmo, a primeira aula que eu gosto de ensinar são os caldos. Porque aí tem a oportunidade de ensinar os fundos, né? Fundos de legumes, de peixe, de ave, de carne. E o ideal é a gente fazer isso em casa, né? Porque você fica comprando esses prontos, que vem até em barra. Não é legal. O sabor é outro, né? Você aproveita de tudo que tá sobrando na cozinha, enquanto faz a comida, faz o fundo. E vai guardando, guarda na geladeira. Pode congelar, pode pôr em garrafinhas dentro da geladeira. E substitui a água. Você vai estar usando nutrientes, dando sabor e usando como água pra fazer o sabor. Modifica o sabor, né? Com certeza. Daniel, e você, hein? Porque, assim, dono de agência de turismo, gostando de cozinhar em casa, com os amigos. E agora, você não assumiu uma cozinha, né? Mas você, como jovem, empreendedor, entrou em outro negócio. É, realmente, assim, Deus é muito perfeito, né? Porque eu tenho um negócio já há mais de 10 anos, que é a agência de viagens, e eu tenho dois sócios nesse negócio. E é um negócio que já caminha. E surgiu um desejo nosso, que a gente já tem há algum tempo, de diversificar, de abrir outros negócios. A gente participou de várias feiras de franquia, fomos a São Paulo, a maior feira de franquia do mundo. E a gente colocou pra nós que a gente não optaria pelo setor de alimentação. Foi algo que, assim, desde o início, a gente pensou na complexidade da operação e tudo. Mas o processo de escolha de um novo negócio, ele durou aí vários meses, quase um ano. E, no final, a decisão foi realmente abrir mercado de uma rede paulista que está no Brasil inteiro e está chegando agora em Belo Horizonte. E foi dentro da alimentação, né? E é em shopping, né? Que vocês abriram. Isso. É o Divino Fogão, né? Uma grande rede paulista, está no Brasil inteiro. São mais de 170 lojas no Brasil e a primeira agora no BH Shopping. Pois é, mas agora comida de fazenda é saudável? Porque às vezes a gente fica pensando assim, comida de fazenda é muito boa, mas cheia de gordura, muita fritura, muito torresmo, né? É, o slogan é Divino Fogão, comida típica da fazenda. E a gente tem uma variedade enorme de saladas, temos arroz integral diariamente. Então, né, pra quem quer uma comida saudável, lá é o lugar. Ah, legal. Depois eu quero saber o que eu tô achando, que ele já foi parado dentro da cozinha. E aí, gente, nós temos que fazer intervalo. No segundo bloco, olha, o chefe, vocês estão vendo a imagem, o chefe já grelhou. Grelhou, sim, coloca um pouquinho de óleo, né? De azeite que ele colocou. Nós vamos montar o prato, daqui a pouquinho a gente volta mostrando. Os nossos canais de comunicação estão todos aí. Entra no facebook.com.br, Brasil da Gerais. Se você tá no Facebook, vamos fazer amizade. Aí a gente volta daqui a pouquinho, tá? Tchau, tchau, até já. Tchau, tchau.